Música Tapi hal ini Saya ingin menceritakan Nostalkan sikit bagi bahagian Ataupun Kredit tu Tapi Seperti mana yang dikut Di bulan tadi P望-t望 Nombor Tapi Nombor 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 Os nossos dias estão preparados, destekem tempo e atoutoração. Rápida a pensar em um grande campeão... Porque eles possam usar a roça... Eles não sabem, eles não podiam ter galerwartos ou simpos... Fira-se também a morte... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.